Boa tarde a todos, muito bem-vindos a esta sessão em que assinaremos um protocolo de depósito de acervo do arquiteto Alvaro Siza e Carlos Castanheira e haverá também aqui no auditório uma conversa dos dois com o arquiteto Pedro Bandeira sobre os seus projetos na Ásia. Alvaro Siza é por muitos considerado o maior arquiteto vivo e isto há muita gente em todo o mundo que assim o considera. Ele tem uma relação longa com Cerrados de que nós temos uma enorme honra e da qual beneficiamos muito. Como todos sabemos construiu este museu onde nos encontramos. Também há muitos anos fez uma intervenção na casa. Recentemente foi o autor do edifício da Casa Sina Manuel da Oliveira. Vai começar, vamos este ano começar, uma adaptação da Casa de Cerrados para melhorar em termos de acessibilidades e de adequação em termos de melhorias das condições museológicas para as disposições que tem que fazer. E esta relação que é longa e que acontece em muitos domínios foi muitíssimo fortalecida em 2015 quando, num gesto de enorme generosidade, o arquiteto Alvaro Siza fez um depósito tripartido do seu arquivo entre Serraves, a Rubenken e o Canadian Centre for Architecture. Desde essa altura, nós em Serraves temos tentado fazer ainda mais do que já fazíamos. A arquitetura é um dos vértices da nossa missão. Desde essa altura, temos feito muito mais e, em particular, no que respeita ao arquivo Siza, estudando, conservando, disponibilizando cá e online, enfim, organizando várias exposições. Desde que o arquivo cá foi depositado, já fizemos, enfim, começamos a fazer uma exposição de matéria-prima, que foi uma pequena, mais pequena do arquivo. Mostramos o projeto do Alhambra numa exposição com curadoria do António Chopina. Depois, ano passado, em 2018, aliás, tivemos uma exposição com curadoria de Tom Emerson, Conversas com Álvaro Siza. E, mais recentemente, mostramos uma grande exposição comemorativa dos que fizemos, em comemoração também do aniversário da abertura ao público deste edifício, a exposição Interdisciplina, que está ainda aberta ao público, que está nos seus últimos dias, infelizmente. É sempre triste para nós despedirmos de exposições extraordinárias, como é o caso desta, mas esta exposição terminará, a exposição Interdisciplina terminará no domingo. Para além disso, fizemos em parceria com o FCT e o Ministério da Ciência e Tecnologia um programa, participamos na concepção, enfim, de um programa integrado de investigação à volta da obra de Álvaro Siza, num desafio que nos foi feito pelo próprio Ministro da Ciência e Tecnologia, que acha que, de facto, a obra de Álvaro Siza é mercedora de uma cátera sobre ela e um projeto com o qual nós agarramos com enorme vontade. E temos feito, como todos sabem, os que nos frequentam muitas vezes, várias conferências, as conversas, enfim, ao longo de todos estes anos, que partem da obra de Álvaro Siza, as mais relevantes, talvez as Álvaro Siza Talks, que é um conjunto de conferências anuais em que convidamos alguns arquitetos mais relevantes do mundo a virem aqui e pegarem na obra de Álvaro Siza e, a partir dela, debaterem aspectos importantes da arquitetura contemporânea. Caso Castanheira tem também uma relação já longa com Serrabes. Em 2005, foi o curador responsável, juntamente na altura com João Fernandes, então diretor do museu, pela exposição On Display, a primeira grande exposição que Serrabes dedicou à obra de Álvaro Siza. E ele tem feito, realmente, muitas exposições, enfim, um pouco por todo o mundo, e em especial no Oriente, dando a conhecer a obra de Álvaro Siza em muitos desses países mais longínquos para nós. Em 2019, tivemos também a enorme sorte de beneficiar de um extraordinário projeto dele, o Treetop Walk, o Passadiço na Copa das Árvores, que nos permite potenciar ainda mais, de forma muito intensa, o trabalho que há muitos anos fazemos em termos de chamar a atenção de sensibilização para a necessidade de proteção da natureza e conservação da biodiversidade. É um projeto extraordinário, realizado em madeira, que foi com muito cuidado desenhado para se adaptar à flora do local e que, de facto, é com muita, muita alegria que o temos hoje e que aqui ficará também. Agora, ambos decidiram que era o momento de depositarem um acervo de obras, sempre julgo que são cerca de 92 maquetes, 12 peças no mobiliário, 11 serigrafias, da obra do Arquivo Sisa, em que alguns são projetos conjuntos, outros são projetos só Álvaro Sisa e que completa o arquivo anterior. Decidimos também que era interessante, dado o enorme trabalho que ambos têm realizado como coautores no Oriente, na Ásia, mostrar uma exposição desses trabalhos, portanto, são uma pequena parte do arquivo, mas focarmos nessa parte e, por isso, inauguramos hoje também uma exposição que tem curadoria de ambos para mostrar essa parte mais focada na Ásia, uma parte interessantíssima. Eu julgo que, se calhar, alguns desses projetos menos conhecidos do público em geral, cá em Portugal, mas projetos com uma escala enorme, que são muito diferentes de outros que nós conhecemos do Arquivo Sisa. E julgo que o que é interessante, realmente, é que o cuidado dele é sempre dele e, no caso destes projetos conjuntos com o Carlos Castanheira, enfim, dos projetos grandes ou pequenos, sempre têm o mesmo detalhe e a mesma atenção e, por isso, é que são extraordinários como são. Queria, vamos, como sabem, a seguir, ter aqui um debate precisamente sobre essas obras e esse trabalho na Ásia, conduzido por arquiteto Pedro Badeira, a quem muito agradeço. E queria também agradecer à Fama, à Portilã, a Manor Print e a Henriques e Rodrigues pelo apoio que nos deram nesta exposição. Termino agradecendo de forma muito, muito reconhecida com enorme obrigada a Álvaro Sisa e a Carlos Castanheira pela confiança que depositaram em Serraves, que mais uma vez depositou em Serraves. Nós tudo faremos para continuar o nosso trabalho de tratamento e divulgação deste arquivo para o nosso público, que é muito grande e muito diverso, muitas geografias e de muitas gerações. Por isso, muito, muito obrigada aos dois. Aplausos E pedia só para rapidamente assinarmos o protocolo e depois passamos à conversa. Obrigada. 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 Bem, muito boa tarde a todos. Tenho que começar por agradecer à Fundação de Serralos pela oportunidade que me dá estar aqui hoje a conversar com o arquiteto Carlos Castanheira, com o arquiteto Álvaro Siza. Obviamente é uma honra, como compreenderão. Eu vou... preparei algumas perguntas. A primeira tem... a primeira é muito simples. Algum dos senhores esteve na Índia recentemente, na Índia e não, na China recentemente. É uma questão de saúde pública. Não, a primeira pergunta... a primeira pergunta séria. O arquiteto Álvaro Siza não está... não se sente cansado de responder a perguntas. Eu sinto-me cansado em geral. Esta condição, esta condição mediática do arquiteto Estrela, depois com uma personalidade ao mesmo tempo tão introvertida, como é que tem lidado com isto, com este foco, com esta atenção? Bem, eu... a única coisa... o problema que me ponho, em que penso, é que qualquer dia as pessoas quando virem abrindo um jornal, Alvaro Siza e algum depoimento, pousam logo o jornal e dizem, estou farto... porque há muita... às vezes publicação de notícias que não têm, não é nenhuma crítica aos órgãos de comunicação, mas realmente, e ainda será a culpa deles, vejo notícias que não têm nada a ver com a realidade. Quem abrir o jornal, ou alguns mais, dá a impressão que eu estou absolutamente na glória, devo estar cheio de trabalho, cheio de não sei o que mais e tal, e a realidade não é assim. Então, quer dizer, perde-se muito tempo, há muito trabalho, eu tenho, provavelmente trabalho mais horas hoje do que trabalhei há alguns anos atrás, porque 90% do que nos ocupa com tempo, com diálogo, com contactos, etc., depois não tem seguimento, mas absorvo o dia inteiro. Não estou a trabalhar menos de maneira nenhuma. Já estava, já tinha um certo treino disso, que era algum trabalho feito em Itália, porque trabalho em Itália é muito seguro, tem pelo menos um aspecto muito seguro, é que normalmente não se faz, é que não há derrapagens, há essa garantia, há, não é? Mas é muito isso o que eu sinto, é porque outra vez e tal, claro que pedem-me uma entrevista e eu não gosto de dizer não, porque é desagradável, porque em princípio a pessoa que me vem pedir é porque tem algum interesse nisso, tem interesse nisso. Portanto, normalmente digo sim e lá arranjo um sábado de manhã ou um domingo, às vezes, e pronto. Mas acho que é demais, acho que não tem, é pouco realista. É muito generoso da sua parte. Não corresponde muito à realidade. É muito generoso da sua parte e agradeço a disponibilidade para estar aqui, porque eu não imaginei que aparecesse, confesso. Não, não me estou a referir a estas perguntas. Não, e tenho outras responsabilidades com o Serral. Bem, eu ia começar por tentar, nós sabemos que o foco desta exposição é essencialmente dos projetos na Ásia, desenvolvidos em colaboração e coautoria também, pelo menos alguns deles com o arquiteto Carlos Castanheira. Eu ia começar por perguntar aos dois como é que começou esta colaboração, em que termos. E há uma coisa que me deixa curioso, que terá um pouco a ver com esta ideia do arquiteto autor. Não há sempre esta, e eu acho que nós reconhecemos, quer no arquiteto Sisa, quer no arquiteto Castanheira, uma linguagem própria e de certo modo autónoma. Como é que se negocia depois, quando se faz um projeto a quatro mãos, como é que esta coisa é negociada? Como é que isto surge? Como é que vocês trabalham em conjunto? Portanto, há duas perguntas. Uma é como começou e depois é como se processa. Começou com um convite que me foi feito, se bem me lembro. E eu tinha, era quase um hábito já, de trabalhar com, em certas circunstâncias, com o arquiteto Castanheira. Porque comecei a trabalhar com ele na Holanda, anos 80. Anos 80, fui convidado para um trabalho em Haia e lembrei-me que havia um aluno, um estudante que tinha desaparecido do curso, mas que alguém me disse que estava na Holanda. E lembrei-me disso e informei-me e tal e contactei-o. Estava em Amsterdã, vivia em Amsterdã. E então propus, vi trabalhar e percebemos mais trabalho na Holanda, outro e pronto, habituamos-nos a isso e nunca nos zangamos. A seguir, houve o trabalho desfiado. Eu precisava aí de uma pessoa com energia, capacidade e lembrei-me de o desafiar a vir para Portugal. Primeiro disse que não e tal, mas enfim, eu insisti e acabou por vir e todo o tempo participou no Chiato. Portanto, deslocávamos todas as semanas a Lisboa. Às vezes ficava, tínhamos que ficar quase sempre de um dia para o outro. Pronto, e fez-se aquele trabalho. Não me lembro já quem é que me falou para um trabalho na China. O primeiro foi na China. Na Coreia. Na Coreia. Eu devo dizer que agora que vou tão pouco, já nunca sei se eu trabalho X, é na China ou na Coreia ou em Taiwan. Porque para mim é o Oriente. Pronto, quando perdido esse contacto, que foi frequente durante os primeiros anos, tenho que perguntar, é em Taiwan ou é na China? Então, isto tudo diz alguma coisa a respeito do tão local também. E a seguir veio outro trabalho e outro e outro. Portanto, o primeiro acho que foi na Coreia. Eu tinha a ideia que o primeiro era em Taiwan, mas foi na Coreia, mas veio logo a seguir. E depois seguiu-se outro e outro e outro. E até hoje, se os vírus deixarem permitirem... Mas temos tido sempre trabalho. E de resto, a maior parte do meu trabalho, e sou do trabalho mais interessante, com mais significado na cidade, é nestes três países que ainda tenho a vida. Bom, agora, trabalhar em conjunto, eu podia referir também o que se passou e os comentários que houve e a reflexão sobre o meu trabalho com o Souto Moura. Suponho que já contei até aqui esta história, mas a assistência não será necessariamente a mesma, houve depois do primeiro trabalho, que foi o Serpentano, em Londres, pavilhão Serpentano. Alguém foi ter com o Souto Moura e disse, este trabalho não me parece teu. Mas, ao mesmo tempo, uma outra pessoa veio ter comigo e disse, este trabalho não me parece teu. E ao que eu respondo isso, se fosse para parecer meu, não devia trabalhar com o Souto Moura, não é? Mas é que cria-se, quando há entendimento e alguma coisa em comum no que se pensa sobre a arquitetura, desse diálogo sai uma espécie de alter ego, duplo, com dupla relação, e o que se faz não é o mesmo. Porque há uma interação entre o que um pensa e o que o outro pensa, desde que se trabalhe de uma forma desinibida, o que se consegue com alguém com quem se tem uma relação já longa e tal. Quer dizer, não pode haver cerimónia, não há cerimónia. Quando se discute trabalho, se eu não gosto daquilo, digo, ah, isto não gosto por isto e tal. E vice-versa. E a mesma coisa, eu trabalho com o Castanheira, é um pouco a mesma coisa, não é? Depois eu trabalho com o Castanheira. Neste momento, para mim, também tem uma razão outra, um significado outro. É que neste caso, na China, Taiwan e por aí fora, a partir de certa altura, eu comecei a sentir que não podia estar constantemente a fazer uma longa viagem de avião, e depois outro avião para ir a outro país, e depois outro e tal, e decidi que ia o menos possível. Ali neste momento, até já não vou há bastante tempo, não é? Mas há uma comunicação, além do que é mais eficaz nas formas de comunicação, há uma comunicação cotidiana, quase. Na hora que, no fundo, os meus olhos, os meus ouvidos, também vão com o Castanheira, e ele sabe comunicar-me tudo o que se passou e podemos comentar. Não é o mesmo, evidentemente. A primeira coisa é que dá muito mais trabalho. Poupa-se o esqueleto, mas o trabalho mental é muito maior, porque não há como chegar, ver, conversar diretamente, ver gestos, ver olhares e tudo isso. Portanto, isso depois obriga a um esforço maior, quer da parte de quem comunica que esteve presente, quer da parte de quem recebe. Além disso, nas visitas, quando se trata já de visitas à obra, mas mesmo antes da obra, aos lugares, descobre-se muito instintivamente muita coisa que, sem esse contacto direto, tem que ser elaborada. E mesmo no desenvolvimento dos projetos, uma coisa é ter estado naquele local, ter falado com as pessoas e ter, sobretudo, visitado a obra no Tosco. E descobrir coisas que ajudam a fazer os acabamentos, os pormenores, etc. Portanto, é um instrumento mais a viagem, o encontro e o contacto direito. Quando não é assim, por exemplo, nestes trabalhos no Oriente, aliás, a expressão já vi que mostra isso, fazem-se maquetes enormes, que não seriam necessárias, se calhar, e que são uma necessidade minha, sobretudo. Lembro-me de uma, que não sei se está aqui, onde eu podia entrar para ver uns tetos, era um museu. Esse, em Seul. Está ali, está. Portanto, havia um grande empenho em trabalhar aqueles tetos, em relação com o exterior. Então, fizeram um ateliê, e eu trabalho, aí duas vezes por semana, para o ateliê dele. E estou lá, com um pequeno grupo, alivia-me da pressão no meu próprio escritório. E, então, entrava numa maquete, que tem bem, um metro e oitenta ou mais da altura, feita em cartolina e tal, e houve uma altura, até em que o esqueleto estava particularmente mal, e eu entrava numa cadeirinha de rodas, que são as cadeiras de rodas dos escritórios, não era ainda handicapé, mas fazia o mesmo efeito. Então, sentava naquela cadeira e empurrava-me, entrava naquele espaço, e então podia pensar, trocar impressões, etc., pensar no projeto. Estava aqui a pensar no primeiro projeto que desenvolveram na Ásia, há 15 anos atrás, o pavilhão Aniang. Eu sei que a encomenda foi uma encomenda muito urgente, precipitada, que os primeiros esquícios surgiram, mesmo sem o arquiteto Cisa ter tido a oportunidade de visitar o terreno. Portanto, foi o Carlos Castanheira que, de algum modo, estive lá, fotografou, trouxe esquícios e fez um bocadinho esse papel. Agora, o que eu pergunto era, dois arquitetos tão sensíveis às questões relacionadas com o lugar, com o contexto, como é que se adaptaram a trabalhar numa geografia tão distante, e distante, digo, fisicamente, geograficamente, mas também culturalmente, não é? Como é que este... Não, isso para mim não é novo. Já fazia há muito tempo, antes de sair de Portugal, para trabalhar. Porque, depois, insisto, a partir daí, durante algum tempo, alguns, outros não, existia-se muito na visita ao local e, para mim, continua a ser fundamental, embora agora, em muitos casos, tenha que ser indiretamente, nesses casos, não é? Não por presença real, mas fazia muito disso. Uma obra, não me estou agora a lembrar, em termos de dizer nomes, citar os casos, mas de ter uma obra num sítio, não no Porto. Desde o ponto de vista cultural... E, antes de visitar, começar a fazer esquisos sobre a solução. E, antes de conhecer, em profundidade, o programa. E, por várias razões. Uma razão é que sinto, desde sempre, a necessidade de começar o mais depressa possível com uma ideia sobre um projeto. porque desenvolver um projeto é um processo longo e é comum fazer uma malha, não é? E a gente precisa pegar na ponta da malha. E isso faz-se. Portanto, é muito urgente. E porquê é que se pode fazer logo? Porque nós podemos não visitar aquele local, mas podemos conhecê-lo, de outra forma. Ou porque visitamos antes, ou de todo nunca, mas temos ideias sobre o que é aquele local, às vezes míticas. Mas nós temos uma ideia. Por exemplo, quando fiz o trabalho no Brasil, já tinha ido ao Brasil, mas nunca àquela cidade. Mas o Brasil, para mim, era um conto, desde a meninice, feito pelo meu pai, que nasceu lá, viveu lá até a adolescência. De maneira que eu tinha uma ideia do Brasil. Naturalmente, imprecisa, mas era uma coisa mítica. Tratando-se de um país e de uma paisagem como as que existem no Brasil, era mesmo coisa estimulante, extremamente estimulante. O Rio de Janeiro, com as rochas e tudo. E, portanto, não é uma ideia abstrata que se começa a esquiçar. É o que ideia temos daquele país, daquele local, mesmo sem o ter visitado. Ou o que temos através da literatura, ou da poesia, ou que lemos, ou as fotografias que vimos, etc. E, por isso, eu começo logo isso aí. Não foi coisa nova. E nesse trabalho, nesse pavilhão, enfim, tínhamos já o programa, mas eu também não gosto de... Nunca começo com um conhecimento profundo do programa. A gente tem que manter a caminhar em conjunto essa ideia imprecisa, uma ideia também imprecisa do programa, senão acabamos esmagados. Porque é tanta coisa de chofre a ter que contar para começar um projeto. Não pode ser, tem que ser a pouco e pouco, mais lentamente. Portanto, pode-se fazer os primeiros esquisos, inclusivamente, mais tarde, vê-se que são um disparate. Mas não foram um disparate, porque apoiaram o aprofundamento do conhecimento e da reflexão. Portanto, é uma coisa que vem num ritmo, vamos dizer, confortável. Pois, de ponto de vista cultural, há sempre umas surpresas. Ontem o Carlos Castanheira explicava-me que tem um cliente que é budista, mas que a mulher é cristã, a quem ele quis oferecer uma capela, que está lá em cima. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Nós vamos ter a oportunidade de fazer uma visita guiada à exposição depois desta conversa. E, portanto, eu se calhar não devia de antecipar, enfim, os elementos da exposição, mas é inevitável. Não sei se dar a oportunidade ao Carlos de falar um pouco deste projeto, da capela. Bem, sim. Não, até porque, eu só digo, o primeiro projeto foi nas galerias, que ele contará a história, que é divertido, é interessante. Mas, depois, um dia ele apareceu, vindo lá de longe, a dizer o cliente quer uma capela. e, pronto, e começou-me a explicar qual era a possível relação com o que já estávamos a fazer, e foi fora, e começou-se o projeto. Mas ele contará isso melhor. É, mas eu gostava antes, um bocadinho de atrás, porque, há bocado, disseste uma coisa, que é uma coisa que me preocupa de algum tempo, é que disseste que o César introvertido. E eu não é esse o César que eu conheço. Eu acho que se ele fosse introvertido, não tinha chegado onde está hoje. Portanto, eu acho que há algumas ideias que se criaram por aí, que é introvertido, que é casmurro, essas coisas todas. É verdade que é... Há dias, tem dias também. Casmurro só quando é preciso. Mas, eu acho que é exatamente ao contrário. Pelo menos nós, lá no escritório, trabalhámos também, também nos divertimos imenso com histórias que ele conta, com... Eu acho que é uma pessoa que... Eu não conheço ninguém que tenha feito tantos autorretratos que são caricaturas dele próprio, brinca com ele próprio, de uma maneira muito aberta, e expõe realmente tudo muito claramente. Portanto, acho que há sim umas ideias que, não é esse o Alvaro Siza que eu conheço. Acho que isto é uma coisa que, há algum tempo, tenho tentado esforçar-me, realmente, que essas ideias não são verdade. A outra coisa que eu queria também falar era sobre aquela questão de trabalhar a dois. Há uns anos estive numa conferência de imprensa em que também estava o Eduardo Souto de Moura. Tinha a ver qualquer coisa com Serralves e Casa da Música. Fiz assim uma coisa, na altura, com muitos estrangeiros. E fizeram essa pergunta também ao Eduardo como é que ia trabalhar com o Alvaro Siza. E o Eduardo, como é conhecido com o seu pragmatismo, deu para mim o exemplo que é, acho que, que explica tudo. Trabalhar com o Alvaro Siza é jogar a chadrez. A única diferença é que ele joga com as brancas. E é isto. Quer dizer, trabalhar com o Alvaro Siza é jogar a chadrez. E ele joga com as brancas. Portanto, quer dizer, e é isso. Não vale a pena dizer nada em contrário. Portanto, e isso é um jogo. É um jogo que se tem visto, que tem dado muito prazer a nós e alguns resultados que nós estamos contentos. Relativamente a esta história do Saia Parque, é um cliente especial, que resolveu, tem algum dinheiro, fez alguma fortuna na área do ferro, e então resolveu comprar, diz ele, comprar um bocado de montanha, onde estravou a última batalha, em que o Norte começou a retroceder, portanto, e o Sul, e que fez, portanto, com que a facção comunista recuasse até onde está hoje, e hoje a fronteira, eles acham que aquilo é um bocado de montanha, muito simbólico e tudo mais. E, como quase muita gente que tem um bocado de dinheiro, quis fazer algo para as artes. E diz ele, eu digo o que ele diz, porque está sempre a dizer, que vai abrir o parque para toda a sociedade, vai ser um parque aberto, limitado, mas aberto, e nunca mais abre o parque. O parque já tem muita coisa feita, tem muitas plantações de árvores, árvores extraordinárias, e depois faz aquilo assim, um bocadinho, um bocadinho tem ideias, tem algumas ideias, e a ideia de fazer o Art Pavilion, portanto, aquele pavilhão, não foi dele, foi alguém que lhe deu a ideia de ele fazer o coiso. Tinha na altura um diretor, um diretor do parque, era uma pessoa muito interessante e, portanto, e muito educada do ponto de vista cultural, e que deu a ideia. E eles queriam, tinham conhecido o projeto, este projeto foi primeiro projetado para Madrid, como já é sabido, para a capital europeia da cultura, em 92, não foi projetado para ser construído, mas ele queria aquilo. E quando nós começámos aquele trabalho, apercebemos que realmente o projeto de Madrid era um bocado grande para este espaço. E fizemos uma adaptação, aceitámos, foi uma surpresa, aceitámos, e realmente, sempre com aquela dúvida, que às vezes as coisas estão a correr bem e podiam não ser construídas. Mas foi construído, é um edifício completamente aberto, não tem portas nem janelas, entra a neve, entra a chuva, e foi também, durante o percurso, foi possível fazer também duas peças, duas esculturas. E o Cisa desenhou duas esculturas, uma simboliza, digamos, a ascensão ao céu e outra, o nascimento. Quando estávamos neste processo já de construção, ele então veio com uma ideia de que ele tinha lá umas estruturas metálicas que subiam para ver a paisagem, porque a floresta é bastante densa, e ele disse que queria também fazer um observatório. E desenhámos um observatório, que neste momento também já está construído. E depois veio com a ideia da capela e explica então essa coisa que é extraordinária, dizer que gosta muito da mulher, foi a única mulher da vida dele, deve ser mentira mesmo, e que, pronto, ele era budista de educação, tinha aceito casar-se pela igreja e que a mulher era cristã. E fiquei sem saber se era católica ou algo assim, mas sei que é cristã. E que queria muito fazer uma capela em honra da mulher, oferecer à mulher uma capela. E pronto, achámos interessante, o Cícero já tinha feito uma outra capela e começámos a projetar. Depois veio a hipótese também de fazer tudo o que está dentro da capela, começando pela porta, o altar, os bancos, tudo isso foi feito. E já com a obra, já por tudo projetado, ele vem com a ideia de que gostaria muito de colocar dentro dessa capela cristã as cinzas dos antepassados dele, budistas. Portanto, que é aquela coisinha que se vê agora, naquele lixo na parede da capela, que tem lá dentro um objeto budista. portanto, e esta dinâmica, digamos, cultural, é também interessante. E realmente, é isto que a gente encontra lá, portanto, umas diferenças culturais a que temos que dar resposta e tentamos dar da melhor maneira e, portanto, com o maior respeito, apesar que às vezes também fazemos umas anedotes e contamos umas... Porque, de vez em quando, temos situações perfeitamente, para a nossa cultura, perfeitamente ridículas, mas que são as questões culturais de cada povo. Eu tinha aqui uma outra pergunta que decorre também do convite que foi feito para o China Design Museum. Um convite que, como sabemos, foi feito pelo arquiteto Ang Xu, Prémio Pritzker, de 2012, e que, entre 30 edifícios que o ateliê Amator andou a projetar, decidiu convidar um único arquiteto estrangeiro, que foi precisamente o Alvaro Siza, alegando que seria, provavelmente Siza, e passo a citar, uma representação muito forte de uma arquitetura de tradição local. O que até é um bocadinho paradoxal este entendimento do que é que é uma arquitetura local que depois está subjacente a um convite para trabalhar num território tão distante, mas acho que conseguimos entender essa complexidade. O que eu vos perguntava era que tradição é esse local que ainda conseguimos ver nestes projetos da Ásia? Que tradições... Sim, sim. Não, diretamente, não. O que se passa é o contrário. A maior parte, a arquitetura atual, contemporânea, chinesa, é sobretudo um pouco da mesma família ocidental, não há essa diferença. Aliás, correspondo... Posso dizer isso em geral, porque já não há o encerramento e, portanto, o peso das tradições locais e tal. Isso é uma coisa que acabou. Há globalização, não é? Pronto. Mas o que não há a dúvida é que a paisagem e também o que visitamos de coisas antigas na China, santuários, palácios, se não me lembra, foi nesta que visitamos aquele palácio com montanhas de pátios e o jardim... Nanjing. Nanjing. Sim. Não é, não foi nesta. Isto é Angzu. Bom, mas essas coisas que visitamos acho que têm influência na atmosfera de, pelo menos, muitos edifícios. Mas eu não sei dizer qual. Não sei. Quer dizer, não há uma influência direita, mas o facto de termos caminhado nas ruas destas cidades, visitado santuários, edifícios e tal, eu estou certo que teve influência. Outra coisa é uma maior largueza da possibilidade de realização em termos de importância dos edifícios, dimensão, escala e também de maior liberdade em todos os sentidos, também no económico, no uso de materiais. Portanto, estes trabalhos refletem mais isso do que qualquer relação, não digo com a cultura, mas com a arquitetura feita lá. Por exemplo, em Seul, a nova, a parte nova da cidade, ou em Taiwan, em Taipei, não é? Portanto, visitar a cidade, Taipei, e ver edifícios em altura, edifícios em altura, e tal, alguns de qualidade, outras com menor qualidade, mas não é em Taipei que eu queria falar, lá me confedi outra, não, não, eu queria falar da Coreia, da Coreia do Sul. É uma cidade moderna, ocidental. Agora, há coisas que marcam muito, por exemplo, sai-se do hotel, vai-se dar um passeio a pé, e uma coisa que impressiona, mas a mim impressiona muito, é o que se sente de vitalidade, de otimismo, crença no futuro e alegria, isto sobretudo em Seul. Isso marca, porque também se fica bem disposto e quando se vai para a mesa de trabalho, isso conta, a noite, as motivações do trabalho em arquitetura e nas outras, em literatura, dependem muito das experiências que se têm existenciais. Portanto, nesse aspecto, eu acho que o trabalho, o que nós fizemos até agora no Oriente, eu acho que reflete isso, mais força, mais otimismo, portanto, e que será muito reflexo nesse ambiente que encontramos. Sobretudo, isso é o... É curioso que diga isso, porque eu, obviamente, quando estava a preparar esta conversa, não resistia a ler uns trechos do diário do Fernando Tavro no Japão e a visão dele sobre o Japão, contemporâneo, enfim, contemporâneo de 1960, quando ele visitou o país, é uma visão absolutamente nostálgica, decepcionada em relação, precisamente, a essa vitalidade e essa ideia de um Japão até futurista. e, portanto, ele tem uma abordagem muito mais conservadora e no diário o que acaba por ser salientado é precisamente esse peso da história e ele evoca sempre esta ideia da civilização, da beleza da civilização ancestral, portanto, é sempre esta coisa do passado. Como está a dizer, é exatamente o contrário, estimula precisamente esta ideia de dinâmica, também económica, obviamente, que faz com que estes países tenham esta... Mas estava a referir a... A Seul e a Coreia. Sim, 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 sim. A viagem de Tábora foi, não sei, há 30 anos, há 40 anos. Foi em 1960? Exatamente. Portanto, mudou muito. 60 anos. Em primeiro lugar, a influência do Oriente em relação a um contemporâneo é indireta, porque o grande contacto e trocas de cultura fez-se no passado. Lembro que de ver os ateliers dos impressionistas, fotografias ou nas próprias pinturas, lá está a gravura japonesa. Nenhum dos impressionistas não tinha... não havia quem não tivesse uma gravura japonesa. O Van Gogh tinha uma quantidade delas. Estão agora no museu. O que desmenta um bocado aquela imagem que se tem do Van Gogh com uma vida miserável, porque tinha muitas gravuras, comprou hoje, não é? Bem, depois, na pintura, mas depois há o Frank Lloyd Wright e o trabalho que fez e o contacto teve com o Japão. Isto é, o que para nós pode haver muito forte em relação ao que podemos realizar no Japão vem de trás. Já vem via Frank Lloyd Wright, via Van Gogh e por aí fora. A realidade hoje é muito diferente do tempo do Tábora, porque o contacto e o desenvolvimento foi tremendo. E, sobretudo, Coreia, coisa que o Tábora não visitou a Coreia, visitou o Japão. E, portanto, havia aí toda essa prévia, todo esse prévio intercâmbio e também havia uma menos pujante transformação através da construção do que hoje existe. Japão, Tóquio, eu só conheço Tóquio no Japão, Inara e a Jardim Zen, Valeia do Jardim Zen, outra cidade. Não conheço mais nem outras ilhas. Mas, em Tóquio, pelo menos quando visitei, que já foi para aí a última vez, vai há 15 anos. Não? 10 anos? Não, depois fomos, evidentemente, mas isso não foi visita, isso já foi concentrado num projeto que teria sido um projeto inciscentíssimo. Não, mas o que eu estava a dizer é que quando fui, portanto, antes para aí há 10 ou 15 anos, Tóquio, tinha Tóquio, moderna, alguns arranha seus, não muito grandes, nem muitos, eram poucos, eram concentrados lá numa ponta da ilha, grandes avenidas, hotéis, um em que eu fiquei tinha 2 mil quartos, e pronto, mas depois, se a gente ia nessas grandes avenidas, metia uma transversal e estava na Idade Média, as casinhas em Madeira, e tal, belíssimas, as lojas com as montras, com aqueles embrulhos extraordinários, e tal. Bom, isso mudou, não é? Agora, é muito mais forte a unidade, a globalização, também na arquitetura, portanto, não há a mesma surpresa. Eu sentia-me tentado a perguntar, trazendo a pergunta, essa questão para Portugal, hoje fala-se cada vez mais da arquitetura portuguesa e cada vez mais parece ter menos sentido falar da arquitetura portuguesa, mas se calhar não me tinha por aí. E a fazer, só uma pequena pergunta ao Carlos, a propósito desta reciprocidade cultural, porque, obviamente quando estamos a falar desta influência da Ásia e eu conheço alguns dos seus projetos, essencialmente aqueles construídos em madeira e algumas casas, há uma influência destas idas à Ásia nesses seus projetos? Não. Eu acho que é quase, quase para dizer que é quase ao contrário. Não, trabalhar em madeira ou trabalhar como trabalhamos é uma questão cultural. a gente acumula conhecimento e não faz as coisas fazendo, houve uma altura aqui que era comum explicar-se a arquitetura com imagens de outros projetos. Nós não trabalhamos assim, portanto, quer dizer, isto é feito com o conhecimento que temos dentro de nós, com a cultura e com a reação a uma série de fatores, o terreno, o cliente, tudo isso. O que aconteceu foi ao contrário, portanto, fizemos uma casa para um cliente, que já fizemos vários projetos para o cliente na Coreia do Sul, uma casa de férias, e o cliente comprou mais de um terreno ao lado e resolveu fazer uma coisa chamada um tea house, uma casa de chá. Ele é um grande produtor de chá, mas ele gosta mais de vinho do que de chá. Eu chamo-lhe um wine house do que tea house e começámos a fazer o projeto, também se fez aquele processo de avançar com várias hipóteses e depois, à altura, fez-se a proposta de fazer aquilo em Madeira. O cliente achou interessante, só que não há carpinteiros na Coreia. Acabaram os carpinteiros na Coreia e, portanto, a hipótese para resolver aquele assunto havia ou mandar vir carpinteiros do Japão, aí existe, e bons, ou fazer cá em Portugal. E, portanto, fez-se tudo cá em Portugal, uma carpinteria local, montou-se tudo, exportou-se dentro de dois contentores, foi lá uma equipe de quatro carpinteiros portugueses à Coreia montar aquilo por duas vezes e está feito, e, portanto, inverteu-se a situação, porque, realmente, as condições são diferentes e é possível, hoje em dia, ter este tipo de, digamos, de trabalhos, fazer cá e em contentores portar para lá. Portanto, quase que levámos o conhecimento da madeira que temos cá para a Coreia porque eles, entretanto, perderam-na. Portanto, isso de que fazemos coisas porque, em certos sítios, era comum fazer ou era culturalmente habitual fazer, não é tanto assim, não é tão linear. muitas vezes isso é uma invenção de quem tenta explicar os projetos e não sabe de outra maneira, faz analogias diretas sem elas o serem. Sim, isso é importante e é assim mesmo. Há muito mesmo críticas sobre trabalho em revistas de arquitetura ou em livros, há muita tendência para encontrar quais as referências influência disto, influência daquilo para explicar o que é. Mas o que é é muito mais complicado. Mesmo o próprio que faz um projeto tem dificuldade em dizer isto é por isto, isto é por aquilo, porque é por muita coisa que só funciona misturada, mesclada, senão é cópia. Quando, neste momento é diferente, mas no tempo em que eu era estudante, havia, por razões muito variadas, mas muito pelo isolamento do país, havia duas ou três referências e nós começávamos por fazer cópias, claro. Depois, sobretudo a partir do que significou a curto prazo o fim da guerra mundial, a abertura que neste país também existiu, mesmo se com desconforto, não é? Mas o país foi brigado a uma relativa abertura. Começou a vir informação e tal. E para os jovens arquitetos da altura, isto trouxe uma avalanche de informação e também correspondeu a um período em que noutros países havia clima de euforia, a reconstrução, em Itália, na Alemanha, sobretudo, na França, e tal. Portanto, um período de euforia, de aplicação de regras que tinham sido entretanto quase que codificadas e já não se pode dizer que isto foi por causa do Corziê, isto foi por causa do Alvaro Alto, etc. É muito mais complexo, é uma mescla de tudo. Eu lembro em relação a este assunto muito cedo, em 1950 e pouco, foi publicado quando surgiu da revista Arquitetura, publicaram as obras, duas obras que eu tinha acabado de fazer, as primeiras, portanto, com 21 anos. E houve uma crítica na revista Arquitetura em que o crítico, posso dizer quem era, era o Muno Portas, que teve uma ação dentro dessa revista com outros, foi determinante essa revista de arquitetura. Inclusive, criou a relação entre Lisboa e Porto, que praticamente estava, por outras razões, cortada. Mas, na crítica, ele atribui influência brutalista a um dos projetos em relação ao que fala na influência dos jovens turinenses. Eu leio aquilo, ele dizia que era muito ignorante, porque eu comecei porque praticamente fui obrigada para a arquitetura, queria outra coisa e tinha muito pouca informação, era ignorante. E, quando leio, fico aflito, porque nem sei o que são os jovens turinenses, nem o que é o brutalismo, que é mais escandaloso. Fui ansiosamente procurar informação ou perguntar a colegas e tal. Alguns eram tão ignorantes como eu, porque havia uma geral falta de informação, mas eu, particularmente, porque não estava muito interessado. E, noutro grau de intensidade, ainda hoje, acontece atribuir e procurar explicar uma obra por isto, por aquilo, por aquilo outro. e isso não é insuficiente, porque há um mundo de razões, inclusivamente emocionais, por trás daquela obra. Portanto, o que é importante é o que ela é em si, não como se explica. O processo criativo tem essa componente do indizível, aquilo que não se consegue, de facto, explicar. O que não invalida que a cópia não continua a ser uma coisa presente nos processos de aprendizagem, a diferença é que agora copiam-o a si ou copiam-o a sua demora. E que vocês já vão explicar mesmo, mesmo sendo uma coisa de culta, mas tem o seu papel, não é? Eu ia arriscar aqui uma outra pergunta, que é o seguinte, tem demonstrado publicamente, embora na condição de independente, o seu apoio público às listas da CDU, o que não faz de si, necessariamente, um bom comunista e muito menos um maoísta, mas eu não registro a perguntar o que é que, qual é a percepção que tem do ponto de vista político do que é a China hoje? Mas diz-me, o apoio público, não? Não, eu estava a referenciar o seu apoio público, no passado sabemos que tem apoiado as listas do Partido Comunista, não sei se isso faz de si um comunista ou um militante, seguramente penso que não, acho que é sempre na qualidade de independente, mas sabemos que do ponto de vista ideológico, situa-se mais à esquerda, diria. Mas eu estava, obviamente, isto é, seguramente, mais complexo do que a síntese que eu estou a tentar fazer, mas também gostava de aproveitar precisamente essa visão mais complexa para perceber qual é a percepção que tem do regime chinês hoje em dia, de todo este paradoxo, qual é, das suas viagens, do contato que tem com os seus clientes, com a encomenda, qual é a percepção que tem do ponto de vista político deste trabalho que tem desenvolvido na, em particular na China? Sim. É muito complexo. A primeira coisa, eu lembro quando fiz o concurso de Granada, antes de fazer o projeto, na primeira sessão que houve de apresentação do programa aos concorrentes, acabou, portanto, foi o primeiro encontro, o primeiro contacto com o programa, como se tivesse problemas, feito em Granada, e quando acabou, vieram um magote de jornalistas a perguntar aos vários, então, como é que vai fazer o projeto da Alhambra? E tal, e eu respondia sempre a mesma coisa, ah, não sei, é muito complicado. e eu disse, eu ia nos jornais, fulano só diz que é muito complicado. E tal, e realmente é. E aí, bom, nós temos a perceção do que se passa naquele país, mas temos uma maneira muito superficial pelo que lemos nos jornais e pelo que visitamos, mas saltitando, não é? Não temos um conhecimento profundo. Agora, o que se passa hoje em geral, já sabemos pelo jornal, ou o que se passa em Portugal, há diversas tendências, uma simplificando, se diz que é uma tendência de esquerda e outra se diz que é uma tendência de direita. Tem algum significado, mas não muito. E depois vê-se desde posições racistas, por exemplo, até posições abertas, desde, não diria adesano, mas compreensão do que se passa em alguns países e que não merece compreensão nenhuma com o que se passa nos Estados Unidos e a gente pergunta-se como é que aquele homem pode ganhar as eleições quando diz isto, aquilo e aquilo e aquilo, mas ganha. É muito difícil perceber o que é que se está a passar porque as comunicações entre a globalização torna isso muito complicado e o que se sabe é que há muitas tendências e que há muito calculismo, o que se diz não é exatamente referido ao que se passa com rigor, mas é porque há interesse num sentido e na outra e tal. Partilha a ideia de que a arquitetura talvez possa ser relativamente indiferente às questões políticas, no sentido em que tem que ser necessariamente mais perene. não deve ser mas pode ser mas há muita coisa que mudou por exemplo no preço a seguir ao 25 de abril houve assumir dos problemas sociais e em particular o problema da habitação de uma grande porcentagem da população a viver em condições tremendas e portanto nesse período a arquitetura esteve ao serviço disso. A arquitetura está sempre ao serviço nem sempre em relação ao mesmo. Nessa altura houve essa grande preocupação sustentada também porque se passava noutros países europeus. Uma das razões do sucesso da arquitetura feita no São é porque tinha pontos de relação com o que se passava em França por exemplo o tema da participação ou o que se passava em Itália. Hoje quase não se ouve falar na habitação social não é uma coisa que desapareceu do mapa praticamente não há e há uma carência de construção com os pressupostos de economia necessários etc. isso acabou mas acabou em toda a Europa. A arquitetura é sempre um serviço e como tal é sempre dependente de a qualidade da arquitetura se posso dizer alguma coisa só que penso ser a qualidade é a capacidade de se libertar desses coletes variáveis e de conseguir qualquer coisa que esteja num patamar diferente servindo exatamente as questões em causa os problemas em causa mas uma coisa que notei nessa altura do social da arquitetura social da arquitetura para os mais desfavorecidos como se dizia foi que quando essa arquitetura apresentava qualidade mesmo que fosse um serviço muito refletido e cumprindo as regras os condicionamentos existentes por exemplo em dinheiro disponível se tinha um bocadinho de qualidade muita gente achava que não era arquitetura social há muitos preconceitos serviço é sempre arquitetura é serviço a evolução o desenvolvimento do que fazem os arquitetos é o cumprimento rigoroso do que é pedido até porque é pago por alguém de uma forma a haver uma libertação das restrições que esses condicionamentos obrigam cumpri-los mas haver uma libertação essa é a arquitetura bem são sete e meia temos que passar à visita guiada mas eu tenho de fazer uma última uma última pergunta e que é o seguinte nós provavelmente o arquiteto já não se lembra mas nós conhecemos há uns 20 anos atrás estava eu com um grupo de jovens arquitetos a desenvolver o projeto da nova aldeia da luz e que o arquiteto Cisa da nova aldeia da luz no Alentejo e na altura fomos apresentar este projeto a Salamanca nos encontros luz aos espanhóis organizados por si e pelo Rafael Moneau e há uma frase que eu nunca mais esqueci que o arquiteto Cisa me disse e que e que foi qualquer coisa do género não não foi qualquer coisa do género foi literalmente isto para ser sincero estás numa boa idade para cometer erros e eu hoje vou-lhe fazer uma pergunta que eu devia ter feito na altura alguma qual é a idade limite para se deixar alguma qual é a idade limite para se deixar de cometer erros de se poder deixar não não há limite graças a Deus podemos podemos continuar a cometer erros porque senão nunca mais se arriscava antes as pessoas pediam um arquiteto algumas se podia fazer um risco pedia um projeto para fazer um risco para muita gente e é interessante que tem uma dupla um duplo significado o risco o traço feito com o lápis ou a caneta mas é também o risco no sentido do perigo e erros quando se arrisca quando não se não se fecha a torneira da invenção e da inovação é que não há erros resta sempre erros mas os erros são primeiros passos para a transformação os erros permitem a análise e a compreensão de certos aspectos não tem limite fico seguramente se disse uma frase infeliz mas fico seguramente mais tranquilo com a sua resposta porque acho que ainda tenho então muito período para fazer para cometer isso ah você está tranquilo que eu tenho isto que está obrigado 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 aos dois obrigado audiência vamos então encerrar este debate para dar então lugar à visita guiada à exposição mais uma vez obrigado aplausos 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 aplausos